Hello pessoas! Eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e esse é mais um vídeo de leituras do mês aqui do canal. Depois de ter um bebezinho no final de 2019, eu flopei total o meu ano de 2020 e agora em 2021 estou recuperando o meu ritmo de leitura. Quem acompanha o canal aqui já faz algum tempo sabe que eu tenho uma meta interna aqui na minha mente de ler pelo menos um livro por semana. Ou se eu conseguir até mais do que isso. E eis que esse mês de janeiro de 2021 eu li 3 livrinhos e estou muito emocionada com isso porque realmente recuperei o meu ritmo de leitura ou estou recuperando. Enfim, chega de blá 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 e eu vou mostrar pra vocês o que que eu li. Quem acompanha os vlogs aqui do canal já sabe o que foi lido, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Quero começar mostrando pra vocês essa leitura maravilhosa que já começou assim ó, pá, 5 estrelas no mês de janeiro pra mim, uhul! Gente, nada mais nada menos do que o Mágico de Oz. Algumas pessoas já conhecem essa história através da leitura, mas eu não. Então foi muito bom poder ler e conhecer cada detalhezinho da leitura que eu não conhecia, que não estão nos filmes. A edição está lindérrima, maravilhosa essa edição da Dark Side Books. Olha aqui dentro, que coisa mais linda. Fora que o livro também está cheio de ilustrações. Corte na lombada colorido, ó, verde meio fluorescente. Ai gente, está encantador. Está lindo, maravilhoso, perfeito. A meia, meia, meia leitura, pra quem não sabe, trata-se da história de uma garotinha que mora no Kansas. E um certo dia, um ciclone pega a casa dela e leva pelos ares, fazendo ela aterrissar numa terra mágica, numa terra desconhecida, que se chama Oz. Mas a chegada da nossa garotinha não só causou uma euforia pra aqueles que já moravam lá, como também causou assim, sabe, um rebuliço, algo esplêndido pros moradores, porque ela matou uma bruxa má que vinha aterrorizando a população daquele local aonde a casa dela caiu. Os moradores daquele local pedem pra que a Dorothy fique, então, por mais lindo, encantador, mágico e colorido que é o mundo de Oz, ela deseja ir pra terra dela, de volta pro Kansas, de volta pra tia e pro tio dela. A Dorothy também tem um amiguinho que ela levou junto, que é o Totó, um mascotinho, um cachorrinho, coisa mais fofinha, que vai acompanhar a Dorothy desde esses perrengues aí de ciclone e tudo mais, até, né, o seu percurso atrás do mágico de Oz, que é o único que pode ali levar a Dorothy de volta pra casa. No meio do caminho, a Dorothy ainda encontra mais três figuras, que é o espantalho, o homem de lata e o leão covarde, que também vai acompanhar a Dorothy pela estrada de tijolos amarelos, pra chegar na cidade de Esmeraldas e fazer um desejo ao grandioso e terrível Oz. Outra leitura que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês aqui é o Duque e Eu, da Julia Quinn, que está aí na boca do povo, de quem já tem costume de ler e de quem também não tem costume de ler, porque o livro se tornou uma série na Netflix. Na verdade, esse é o primeiro livro de uma série de nove livros e conta a história de oito irmãos, que são os Bridgertons. Esses irmãos, cada um protagoniza um livro da série e aqui quem protagoniza o nosso primeiro livro é a Daphne. Ela é a mais velha das mulheres Bridgertons, né, dos filhos da Violet Bridgerton. E ela está naquele momento glamuroso e eufórico de uma mulher que vivia naquela época, porque ela está sendo apresentada pra sociedade, ela está debutando. Porém, Daphne é aquele tipo de mulher que os homens enxergam só como amiga. É aí que entra em cena o Duque. Numa situação, ele ajuda a Daphne e os dois acabam bolando um plano ali pra espantar as mães e as mulheradas do pé do Duque e ao mesmo tempo fazer com que a Daphne atraia mais pretendentes e começa a tudo andar conforme os dois queriam, até que ambos se veem apaixonados. Tá, mas qual é o problema deles estarem apaixonados? O problema, gente, é que o Duque não quer saber de casamento. É, gente, eu li o livro por causa da série. Eu queria muito assistir a série da Netflix, mas eu também já queria ler esse livro, ó, há muito tempo. Só que eu acho que eu perdi a hype desse livro, né, então eu comprei ele naquela época que tava todo mundo falando dos Bridgertons. No entanto, eu não comprei os outros livros, fui passando outras leituras na frente e quando eu vi, eu acho que a série já tava assim, né, já todo mundo já tinha lido, menos eu. E aí, eis que, algum tempo atrás, surgiu, né, o Bafafá, que é a Shonda Rhimes, a mesma produtora de Grey's Anatomy, que é a minha série, assim, ó, favoritona da vida. Ela mesma ia ser a produtora também de Bridgertons, ou Bridgerton, como ficou na Netflix. E aí, eu pirei, né, eu falei, meu Deus, eu preciso correr e ler esse livro, porque eu quero muito assistir a série. A conclusão disso tudo, dessa situação aí que eu me meti, vocês vão ver no vídeo de resenha desse livro, que eu vou deixar linkado aí pra vocês nos cards. Outro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma releitura que calhou de eu fazer agora em janeiro, não sei porquê, na verdade esse foi até o primeiro livro que eu li em janeiro. 2021 chegou aí pra mim com uma releitura de Eleanor e Park, que é o livro da Rainbow Row, publicado dessa vez agora, em 2020, pela editora seguinte. Eu também fiz um vídeo resenha desse livro aqui, eu vou deixar nos cards pra vocês darem uma conferida lá, o que eu achei, como que foi pra mim ler algo que eu já tinha lido, se eu mudei, assim, os meus pensamentos, e se eu tive outras sensações em relação a cada série. Vamos falar agora das minhas expectativas de leitura para fevereiro. Afinal de contas, fevereiro tem aí menos dias do que os outros meses. Porém, gente, fevereiro tem Maratona 24 Horas No Sleep, da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e eu quero muito participar dessa maratona, Deus me ajude, Matheus também, por favor, para que eu consiga dar uma acelerada nas minhas leituras. Então, eu vou tentar, não prometo, se acontecer eu gravo o vlog e mostro pra vocês. Um dos livros que eu quero muito, 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 muito ler agora em fevereiro, eu não sei porquê, eu estou lendo até outro livro, e esse livro tá aqui, sabe, me chamando assim, vem me ler, vem me ler, vem me ler. É Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover, publicado pela Galera Record, e também acho que no ano de 2018 ou 2019. 2019 foi publicado esse livro. Até onde eu sei, esse livro vai contar a vida de um casal, que tem aí seus altos e baixos, como todo casamento. A protagonista, ela não consegue engravidar. Eu lembro que em 2019, quando esse livro tava aí, né, super hypado, uma pessoa falou pra mim, não lê ele por enquanto, porque eu tava grávida naquele ano, né, e falou assim, deixa passar a sua gestação, depois você lê. Então, eu acho que tem algumas cenas aí, meio pesadas sobre esse assunto. Não sei, gente, ainda não li, mas estou ansiosa pra ler, e tudo indica que vai ser agora em fevereiro. Mais um livro que tá na minha TBR de fevereiro, é o Timb de Neil Shesterman. Esse livro, ele é o último da série Oceifador, e eu já estou fazendo a leitura, porém, ele é um livro bem maior do que os outros. Eu tô no e-book, mas dá a entender que é bem maior, porque a quantidade de hora que tá ali programada pra mim ler, é muito, minha gente. Eu acho que eu não vou conseguir ler ele em uma semana, não. Acho que eu vou ter que ir trabalhando isso o mês inteiro. Mas depois eu volto pra falar mais pra vocês. Terceiro livro da minha TBR do mês de fevereiro, é o terceiro livro da série para todos os garotos que já amei. Por quê, né? Por quê? Porque o filme tá aí chegando a Netflix dia 12, e até agora eu não concluí a série, então eu preciso ler, concluir, né? Tirar minhas conclusões da leitura, antes de começar o filme, porque eu não gosto muito de cruzar as duas informações. Esses são meus três livros da TBR. O próximo livro, que no caso seriam quatro livros, um pra cada semana, eu deixei a critério, assim, do... tipo, o que eu quero ler nesse momento. E é isso aí, gente! Essas foram as leituras que eu fiz em janeiro, e as leituras que eu pretendo fazer em fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, porque isso me ajuda muito aqui na divulgação do canal. Compartilha também com os amigos nas suas redes sociais, convidem eles pra conhecer aqui o canal. E falando em convite pro canal, se você é novo por aqui, se essa é a sua primeira vez no Amiga da Leitura, aproveita, inscreva-se, e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que vão vir por aí. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, e tchau, tchau!